Música Alô, alô amigo internauta, voltamos ao centro de desenvolvimento do vôleibol em Saquarema no Rio de Janeiro ao vivo para mais uma partida do Campeonato Brasileiro de Seleções, categoria Infanto-Juvenil, sub-18 masculino vão entrar em quadra agora Minas Gerais e Sergipe que estão aí no trabalho final de aquecimento de rede e a partida começa daqui a pouquinho, nós vamos conferir juntos e agora nós vamos dar uma passadinha nas seleções começamos com Minas Gerais, aí está o levantador Matheus Bechara outro levantador Pedro William Caio Alves é o ponteiro este é João Frank, ponteiro, cara de mal hein João Pedro é ponteiro também, tem 1,94 Lucas Augusto, ponteiro 1,96 Central, Luiz Henrique, 2,02 Matheus Ribeiro, central de 1,99 Iago, central de 1,92 Eric Luiz, oposto, 1,95 Marcos Arcanjo, oposto, 1,96 Pedro Botelho, Pedrinho é líbero, 1,73 O técnico é o Naê, o assistente técnico Rodrigo Regatieri E o auxiliar Manuel Henrique Agora a seleção Sergipana Tem os levantadores Jorginho E o João Vitor O ponteiro Clayson O Igor, também ponteiro O Matheus Moabe Moreira, ponta também Danilo Ferreira, 1,73 É ponteiro O Matheus Leandro é central, 1,95 O Antônio de Mello é central, 1,88 O Hélder da Silva, central, 1,89 O Luiz Ricardo, oposto, 1,82 O Edson Gomes, oposto, 1,85 O Gabriel Gabi, líbero, 1,73 O João Andrade é o técnico E o Acácio Nascimento é o assistente técnico Seguindo o protocolo Teremos a apresentação da arbitragem As equipes serão chamadas aí para encerrar o aquecimento Logo em seguida o início da partida E o nosso Thiago Paes Vai confirmar as equipes que iniciam a partida Já que a delegação é composta aí por 12 atletas de cada lado Ele confirma os seis que começam jogando Terminou o tempo de aquecimento A arbitragem vai chamar aí as equipes E logo teremos então A sequência Do protocolo oficial Da CBV 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 Abertura Passamos a apresentação dos árbitros para esta partida. Primeiro árbitro, Felipe dos Santos, do Distrito Federal. Segundo árbitro, Gilberto Moreira da Silva, do Rio de Janeiro. Vamos confirmar as equipes iniciantes. Alô, Thiago Paes. Muito bem, Cláudio. Vamos começar confirmando a equipe do Sergipe, que entra em quadra com o líbero número 9, Gabi. O 7, Hélder. 5, Matheus. Número 8, Clayson. 2, Igor. 12, Antony. E o número 11, João Vitor. Agora vamos confirmar como vem os mineiros para este confronto. Os mineiros entram em quadra com o líbero número 10, Pedrinho. 12, Iago. 7, João Pedro. Número 1, Pedro William. 8, Eric Luiz. 16, João Franque. E o número 6, Luiz Henrique. Tudo pronto, portanto, para começarmos mais uma partida entre Minas Gerais e Sergipe. Ontem, Minas Gerais venceu Goiás 3 a 0. E Sergipe perdeu para São Paulo 3 a 0. Agora há pouco, São Paulo ganhou de Goiás 3 a 0. Em vencendo, que é, digamos assim, o resultado mais provável pelo retrospecto, né? Vamos ver se, de repente, Sergipe nos surpreende. Mas Minas Gerais se confirmar o favoritismo vencendo. Amanhã tem São Paulo e Minas para decidir o primeiro lugar do Grupo A. Depois teremos ainda jogos do B e do C. A gente fala deles depois. Vamos nos concentrar agora no Grupo A. Começa a partida. Começa virando Eric. Que é um oposto que também joga de levantador. De vez em quando. 1 a 0, Minas Gerais. Bola desviou no bloque. Mas, desviou não. Foi direto para fora. Lá é ponto de Minas 2 a 0. E caso Minas confirme a vitória sobre a equipe do Sergipe, Cláudio, amanhã nós teremos Minas e São Paulo aí valendo pela decisão da primeira colocação do Grupo A. E Minas também já estará classificada para a próxima fase. O Ladírio esteve conversando aí com o pessoal da Colômbia que parece fazer parte lá de uma região. moradores de uma região de risco lá das Farc, né? E tem uma espécie de um convênio aí esportivo. Vieram para o Brasil e vieram aqui conhecer as instalações do CDV. Daqui a pouco o Ladírio pode até falar mais porque ele conversou com a menina aí que parece ser a responsável pelo grupo, né Ladírio? Exato, conversamos agora há pouco com uma das professores que estão acompanhando esse grupo de meninas. Eu não entendi ainda, porque eu não entrei nesse mérito da questão, mas até onde eu entendi, e elas, você tem que concordar, depois uma delas pode vir aqui e bater um papo com você, Cláudio. Explicar realmente o objetivo, mas até onde eu entendi, assim, são meninas de bairros, bairros de cidades lá da Colômbia e que estariam, se não fosse esse projeto, estariam no descaminho. Então o objetivo é mostrar para elas o que é o vôleibol, o que o esporte faz, os benefícios do esporte, especificamente do vôleibol, que o Brasil é o melhor do mundo. Então as meninas estão aqui para isso. Estão encantadas, obviamente, não podia ser diferente, com toda a estrutura aqui do centro de desenvolvimento de vôleibol da CBV. Que beleza. Muito bonito isso. Elas vieram, sentaram ali nas cadeiras, assistiram um pouco do jogo, subiram aqui no mezanino, assistiram um pouco do jogo. Estão vendo lá o treino da seleção. Parece que vão bater uma bolinha, porque elas estão uniformizadas, estão lá tirando fotos, estasiadas. É isso mesmo, eu ia só complementar, Claudio, é isso mesmo que o Ladinho falou, eu também conversei aqui com o responsável aqui. O que eu compreendi é isso mesmo, eles usam o vôleibol, na realidade o esporte, como um instrumento de socialização para não entrar no mundo das drogas e ter aí uma vida mais saudável e longe do crime também, que é o mais importante. E é isso aí, eles vão bater uma bolinha agora ali e daqui a pouquinho a gente traz ela aqui então. Maravilha. Segue o jogo aqui, portanto, placar de 5 agora, né? Ataque de Sergi para fora. Quinto ponto de Minas Gerais, 5 a 3. 5 a 3, hein? 5 a 3, hein? Vai para o saque agora, o camisa 5, Matheus. Pisou na linha, hein? Pisou na linha e o fiscal não viu. Vimos junto então, né, Claudio? Eu e você vimos e o fiscal não viu. E está aí para isso, né? Pisou porque ele foi caminhando, ele não deu aquele salto, o salto engana um pouco mais. Agora, caminhou, pisou e ficou pisado lá, olha, um século. Vou aproveitar aqui, Claudio, para passar as outras partidas que nós iremos transmitir ao vivo aqui na CBV TV. Rio de Janeiro e Santa Catarina é a próxima partida, jogo programado para as 13 horas após Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Amazonas, e encerrando essa rodada aqui, essa segunda rodada, Paraná e Mato Grosso, jogo programado para as 17 horas e 30 minutos. 6 a 5 na frente, a seleção mineira. Olha, está encarando aí o time do Sergipe, hein? Enfrentou um bloqueio gigante de Minas aí e furou o bloqueio de Minas Gerais. A diferença do Sergipe agora para Goiás no jogo anterior é que Sergipe não está respeitando muito Minas, não, está indo para cima. Mas é para ir, não tem que ter medo de camisa, tem que jogar voleibol. Se não vencer ou perder, faz parte. Tinha o contra-ataque ali, não aproveitou, era a chance do empate, agora vem de novo Minas. Vira a bola, ponto mineiro, Eric. A estratégia no voleibol, ainda mais com o equipe no confronto entre Sergipe e Minas, agora é um exemplo. O ataque deles é muito forte, o bloqueio também. Então você tem que, quando for jogar a bola de graça, você tem que jogar em cima do melhor atacante, pertinho da rede, seja na 2 ou na 4, para que ele não venha, para que ele não possa vir atacando com toda liberdade. Saque ali em cima do Igor, é o primeiro tempo técnico, chega ao oitavo ponto, a seleção de Minas Gerais. Obrigado. 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 Bola no fundo Ponto de Minas Gerais no retorno Depois do tempo técnico 9 a 5 Uma belíssima bola, inclusive rápida pela 1 no fundo Geralmente a bola é lenta Essa bola é uma bola rápida Isso é muito difícil de ser executado Claudio, apesar da vantagem No placar O Isanaê deu uma bronca no pessoal aqui de Minas Gerais Durante o tempo técnico Pediu mais atenção e mais garra Para os jogadores mineiros E assim como apontei Minas No campeonato juvenil Uma das candidatas ao título Eu estou apontando o masculino também Como uma forte candidata A pelo menos fazer a final desses jogos aí É muito forte Ataque na antena Nem tocou no bloqueio Foi direto na antena Igor Mais um ponto para Minas Gerais Não matou, né? Bola de cheque Não matou O Ladi está falando desde o início aí Que é perigosa essa bola Isso eu aprendi Na primeira bola que eu ataquei E levei no pé Eu aprendi Bola de cheque No ataque Geralmente quem vence é o bloqueio Qual é a altura desse oposto de Minas aí O oposto de Minas Você se refere Ao que estava sacando agora lá O canhoto É o Eric, né? O número 8 Não dá para ver De frente não dá para ver o número Tem 1,95 aqui pela minha ficha É o número 8 Exatamente O Eric 1,95 O posto com 1,95 E muito bem fundamentado É uma máquina para destruir bloqueio, né? E para fazer ponto Bola chegou ali na entrada Bloqueado O Clayson De novo, hein? Voltou no peito Pegou no pé do Gabi O Gabi abriu a perna ali Que eu vou contar uma coisa, meu Se sorriu ali Rasga tudo Tempo solicitado Pela equipe Do Sergipe Tempo do Sergipe Está jogando a bola no bloqueio, meu irmão Empurra no bloqueio E vai para fora Se for para ficar lá Para recuperar embaixo Os caras estão vindo grande A bola que eu falei Do contra-ataque É a qual? Afastada Aí você está girando E soltando a bola lá na rede No bloqueio maior Bota a bola para o alto Vamos deixar os atacantes jogarem, galera Igor, não dá para estar botando a bola Lá na parede, velho No saque Vamos voltar para o jogo aqui, galera Está aí, portanto Ouvimos O João Andrade Ele que é técnico da equipe Sergipana 13 a 5 16, recomeçando a partida, o ataque de Minas Gerais lá pela entrada, colocou no chão, João Pedro Ponteiro, ponto de Minas Gerais. E Minas depois que levou a Bronco do Tag, está jogando muito sério, não quer saber se está ganhando fácil ou certo ou não. E é por aí, é por aí, nunca se dá chance para o adversário, e até por respeito ao internauta, até por respeito a todos que estão aqui, estão levando o jogo muito a sério a equipe de Minas Gerais. E o Sergipe está fazendo o que pode, né? O Sergipe tem que sacar muito bem, quebrar a recepção, fugir da primeira bola, que é mortal, e se defender sempre, até buscar o erro do adversário. Bola desviada ali pelo bloqueio, ponto de Sergipe. Exatamente, esse aí foi um erro tático de Minas Gerais. Nunca se vai num bloqueio numa bola dessa, sabendo que lá é um caixinha, e com a técnica que tem a equipe de Minas, constrói a primeira bola facilmente, vindo do fundo. Bola desviou na fita, alagada, pode dar um contra-ataque ali, na mão de ferro, ficou para o lado do Mineiro. O Sergipe não ganhou, mas de ferro aí. Ataque no meio, voltou para Minas. Pode trabalhar melhor agora a bola? Não, só passou. Só passou, né? Imagina se ele põe no chão ali. Mas essa bola é do central, número 5. Ele afastou e a bola que é onde ele estava. É o segundo tempo técnico. É o segundo tempo técnico. É o segundo tempo técnico. Explora o bloqueio agora, Clayson. Na verdade, o que houve foi o mau posicionamento das mãos, até corrigindo ele. Do jeito que ele posicionou as mãos, a bola só podia ir para fora e foi o que aconteceu. Levantando. Correu o Igor, mas não chegou a tempo. É ponto de Minas Gerais, 17-8. Substituição da equipe de Sergipe. Ouvimos aí, entrou o Jorginho e saiu o João Vítor na equipe do Sergipe. Ponto de Minas, hein? Cravou por cima do bloqueio, quase nos 3 metros. Muito forte esse ataque de Minas aí. 10 pontos de vantagem em Minas Gerais neste primeiro set. É o segundo jogo do dia apenas. Mas, ontem, a rodada foi muito bem até o terceiro jogo. Tudo normal, dentro do horário, de repente, desviou. Foi um 3-2, depois um 3-1. 3-1 e 3-1, né? É. Não, foi 3-2. Sim. Mato Grosso e Distrito Federal. Rio Grande do Sul, 3-1. Distrito Federal e Mato Grosso, 2-3. E Paraná e Amazonas, 3-1. Exato. E foram 3-1 longos. Daqueles demorados, né? 3-1. E isso que é a característica do vôleibol masculino, o rali é mais rápido. Os ralistas começaram a ficar muito longos, né? E placar muito equilibrado, então demora muito até acabar um set. Próxima partida está marcada. Para uma da tarde. Agora são 10h50, 10 minutos para as 11h da manhã. É provável que comece no horário certo. Vou te contar, viu? O Gabi ali, o líbero do Sergipe, é uma figuraça, viu? Ele ajeita aquele topete lá que eu vou te contar o tempo todo. Não, hoje ele caprichou, hein? Ponto de Sergipe. Feliz dele que pode fazer. Eu não posso, né? Meu telhado já foi há muito tempo. Mas é dos carecas que elas gostam mais. Acho que agora até dos barrigudinhos também. Será possível uma coisa dessa? Olha, tem um amigo meu que disse o seguinte. Sempre tem um chinelo velho para um pé cansado. Ah, isso é verdade. Olha que bola do levantador de Minas agora e o atacante não soube aproveitar. Mas fica na rede o Clayson, que é o capitão do time. Aliás, pelo que eu estou vendo aí, vai ter tanto levantador, levantador no Brasil. Vai ter que exportar, né? Porque não vai ter, quando forem adultos, não vai ter tanto time para absorver. Vai ter tanta demanda. Porque são muitos talentos no masculino e feminino. Eu estou impressionado. Isso é muito bom. Comemora a seleção sergipana, porque tocou no bloqueio lá o ataque do Matheus, o central. Deu um leve desvio no bloco ali, foi fora. 19 a 12, Minas ainda na frente. Numeração difícil de observar de Minas Gerais, né, cara? Não, e para piorar o 10 é cortado, o 0, né? Parece um 18. É. Ataque em diagonal, a bola desviou no bloco, estava saindo lá, tentou defender o Clayson. 20 a 12. E olha, está de parabéns aqui para o Sergipe, porque fazer 12 pontos, 20 a 12, nesse set aqui agora, contra Minas, é ponto pra caramba, viu? Porque eles foram espertos, usaram muito o bloqueio já, como aconteceu agora, pouco, em cima do central de Minas. Mas, e é por aí, o expediente de Sergipe é isso aí. Essa é a estratégia. Toca na fita. Olha aí, ó. Bola desviou no bloco e ponto de Sergipe, hein? Décimo terceiro. Essa bola, você não vai no bloqueio, pega o bloqueio, vai lá pra frente da placa da Gatorade lá. Bela diagonal, ponto de Minas Gerais. Um ataque tranquilo sobre o bloqueio. E aqui na cinco, uma bola perfeitamente defensável. O Sergipe plano de Choquinar nos brasileiros foi pra fora, ponto de Minas. E agora entrou o Marcos Arcanjo pra saída do Pedro Willian na equipe de Minas Gerais. Bom saque, hein? Bom saque! Uh! Foi derrubando os pinos ali. Parecia boliche. Na verdade, essa bola era pro número 12 levantar essa bola. Ele só quer atacar. Veja bem que o levantador, ele infiltra rapidamente lá pra dois e a bola veio aqui na quatro. Não tem como ele buscar uma bola dessa. Tem que haver com a cooperação do número 12, o ponteiro, e levantar pra essa bola. 14 e 22, hein? Quem vai sacar agora é o Igor. E agora saiu o número 6, Jorge, para a entrada do João Vitor na equipe do Sergipe. Bola pra fora. Saque do Igor. Ponto de graça pra Minas. Se aproxima de fechar o set. 23 e 14. Na verdade, ele quis sacar forte lá na linha do fundo, mas a bola planou demais. Foi lá pra fora. E agora mais uma alteração na equipe sergipana. Está entrando o Danilo pra saída do Igor número 2. E tá quente, hein, Ladinho? Hoje tá de renguear o Cusco. E lá fora... Lá fora... Lá fora... É bom que você diga o que é Cusco, né, Claudio? Tem gente que não entende. Cusco é cachorro, né? Isso. Renguear é derrubar. É. Ficar manquitolando, né? É. Normalmente se usa no frio, né? Eu adaptei pro calor. Bela diagonal. Chegou botando no chão. Marcos. Você ia falar que lá fora... Não, lá no sul, o Cusco é cachorro, né? Certo. Então, o bom gaúcho que usa o cavalo lá nos Pampas, ele tem sempre um bom cavalo e um Cusco amigo, né? Os parceiros do... Botei o jogo pra crescer a rede. Fazer a mesma marcação do cara lá pra paralela. Aí você vai pro saque e bota uma bola lá pra fora. A gente não vai conseguir jogar se a gente não fizer o que a gente estudou. O que foi que a gente marcou ontem? Tem alguma coisa diferente do que a gente marcou o jogo de ontem? Nada diferente. Os caras tão vindo na diagonal longa. A gente não tá conseguindo chegar na posição que a gente marca. Cês tão mudando o jogo, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira bolinha alta aí no meio. Rodar. E vamos crescer mais uns pontos pra jogar forte o segundo set de novo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos só pra jogar, galera. Vamos, caralho. Aí, portanto, o Marcos, uma vez, o técnico da seleção, o Sergipana. Eu parabenizo... Parabenizo o discurso que ele teve agora com a equipe dele. Muito bem colocado, com... Mostrando que realmente entende o voleibol. Você ia dizer que aqui fora tá o quê? Tá uma brisa, tá gostoso? Não, lá fora tá muito, um ventinho gostoso. Eu tava lá agora falando com o diretor do esporte de Cascavel. Mas é uma brisa gostosa. Você entra aqui em cima, não dá a impressão. Você não veio de lá. Tá muito quente aqui em cima. Minas fecha 25-14. Primeiro sete, portanto, 1 a 0 Minas Gerais. Minas fecha 25-14. Após graduar... Após graduar... Obrigado. 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 Vamos para o reinício do jogo. Ah, mas falta o cartão. Vai começar o segundo set do jogo. Minas Gerais e Sergipe. Bom saque mineiro, hein? Direto para o ponto. Foi lá em cima do Clayson. Capitão Sergipano. Minas Gerais vencendo por 1 a 0. Vai para o segundo saque. Bom saque lá em cima do Gabi. Essa bola do Clayson foi fora. Sem tocar em ninguém. 2 a 0, Minas Gerais. Estava observando, Cláudio, está lá o Maurício Thomas, técnico da Seleção Brasileira Juvenil, com a máquina de lançar bolas. E nós estamos filmando lá para mostrar no programa à noite, viu? Isso que eu ia te pedir para você mostrar. Ah, então está certo. Já estamos registrando. Interessante que cada uma das... Várias atletas da Seleção Brasileira adotaram uma das meninas da Colômbia que aí estão. Então, na maior torcida que elas acertem a bola no aro, que parece uma cesta de basquete. Um pouco maior, né? Mais inclinado para favorecer... É mais uma brincadeira, um intercâmbio... É uma brincadeira séria. Porque elas vão entender o que é uma máquina que ajuda no aprimoramento do passe, da recepção da bola. Bloquei o Sergipano, hein? O Mineiro não está gritando. Ele não está gritando que ele foi para ir por cima e levou a bola no pé. A comemoração ali parecia um pato, né? É, ele se detestou agora. 2x2. Ataca em diagonal. Ponto, Mineiro. É, o mesmo que bloqueou antes, agora ele flutuou. Por isso que o central também ficou vendido. Quem regula o bloqueio do central é o posto ou o ponteiro. Aí como ele puxou demais, flutuou o bloqueio, bateu limpa a bola na diagonal. Curta, o Mineiro. O Mineirinho. Estou recebendo uma informação aqui. O técnico Hugo e os atletas aqui presentes não foram campeões goianos em 2014 pelo SESI. As categorias Infanto, Juvenil e Juvenil foram vencidas pelo Goiás Esporte Clube com o técnico André Guimarães. Só corrigindo aí uma informação que foi dada aí durante a transmissão. Mais um ponto de Minas. 5x2. 5x2. Este é o segundo set do segundo jogo. Lá em cima do Líbero, Gabi. O bloqueio pegou, a bola voltou. Pegou a bola que ia fora disso, de passagem, né? O ataque numa diagonal longa, defesa do Jorginho. A pingadinha pegou o Pedrinho. Diagonal. Esforçou lá o Jorginho para não invadir. Estava dando errado ali, conseguiu passar para o lado de lá o jogador mineiro. Manda para fora a diagonal. O time de Minas Gerais. Perdeu a paciência Minas Gerais. Esse foi o rali da paciência. Eles não tiveram paciência. E o ponto foi para o Sergipe. Diga, Cláudio. Não, só falei o nome dele lá. O João Franco. Ah, sim. Alguém tocou na rede. Então, só lembrando que estamos registrando ali o intercâmbio, né? Das meninas da Colômbia com a seleção, que estão treinando juntas ali, fazendo uma brincadeira séria, como diz o Ladir. Mas é legal esse intercâmbio. E nós vamos mostrar depois no programa. E eu acho curioso, inclusive a máquina que é usada aqui. E ela é giratória. É uma metralhadora giratória. É, ela vai mandando bola lá. E eu acho que isso aí é uma coisa que foi criada aí pelo Brasil. Exato. E se não me engano, foi o Bernardinho que criou e foram aprimorando, aprimorando, até chegar no ponto que está. Acho que o Bernardinho fez um esboço e com um engenheiro mecânico, sei lá. E deve ser. E a máquina hoje é uma máquina que faz o que quer com ela. Sacando aí o Matheus Ribeiro. É uma máquina que dá angulação à distância, para diagonal, para o meio, para a saída, enfim. Ela é muito prática para um dos objetivos máximos do vôlei, que é a recepção. Eu estive vendo ontem o treino, ela atira a bola numa prancha, que simula a ação do receptador, do passe. E aí o levantador se posiciona para efetuar ali um passe, um levantamento. Inclusive um dos treinamentos de ontem era para alternar o levantamento das centrais. Isso é muito importante. Temos aí o primeiro tempo técnico. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Engoli a bola, quando a bola bate no braço, desce pelo peito e vai no pé da quadra de quem bloqueou. Tchau, tchau. 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 na ponta vai passar lá o Gabi levantamento do Eric bola fora, ponto de Sergipe e eu vou dizer aqui a equipe de Minas é muito forte mas se o levantador não acelerar o jogo vai ser difícil e onde é o objetivo deles fazer a final quem sabe ser campeão o levantamento de Minas tem que melhorar muito o que ocorre é que o técnico está usando jogadores que não atuaram como titulares ontem então talvez tenha um pouco de desentrosamento ali diminuiu o rendimento, obviamente por exemplo, o levantador que jogou ontem foi o Eric na verdade ele tem três opções ele está usando a segunda opção dele essa bola agora foi em cima do Líbano agora acelerou bem a bola para a ponta o central do Eric não conseguiu chegar aí o ataque fica fácil pela diagonal Minas Gerais vai mantendo aí uma vantagem de três pontos defesa embaixo só passou a bola para lá talvez até fosse fora levantando o João o Pedro William fora direto para fora a bola do Clayson ponto de Minas Gerais é, o objetivo deles fez a escolha certa ele quis atingir o bloqueio mas não conseguiu ela eles não conseguiu não conseguiu Pelo meio. Tocou na rede ali. O Camisa 5 de Serangipe. O Matheus Central. Que leva uma bronca. É uma bola rápida pelo centro. Agora uma bola de tempo, frente. Porém foi baixa. Começou toda a amplitude do braço do central de Minas. Mas foi um ponto. Bateu lá no peito do defensor. Estava na posição 5. Esse Mineiro. Belíssimo saque lá. Quase em cima da linha. Lá no limite do Lucas Augusto. Vai para mais um saque. Sacou Lucas. Bloqueio de Minas. Fecharam a porta do Igor. Ponto de Minas Gerais. Bloqueio altíssimo. Porém, flutuou demais. Mesmo assim. Ele é muito alto. A empregadura é muito grande. Buscou a bola lá no espaço do atacante. Não deu chance nem de explorar a bola. Por cima e para fora. Décimo sexto ponto. Chegamos ao tempo técnico. Chegamos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 16-9 Recomeçando aí a partida Vai dar contra-ataque agora para Minas Gerais O árbitro está marcando ali um desvio no bloqueio Ponto de Minas Gerais Pegou no bloqueio, sim Tanto é que o técnico nem reclamou A bola bateu e subiu Bateu em alguém, né? Na rede não foi Mas o atacante Sergipe Fez certinho agora no ataque dele Explorou o bloqueio alto de Minas E quase fez o ponto Bloco mineiro funcionando de novo É o paredão de Minas aí Serra da Mantiqueira Se ele vier para baixo Num bloqueio desse vai levar sempre a bola no pé 18-9 Dobrou o placar Minas não quer deixar Não quer dar sopa para o azar Para poder decidir amanhã com o São Paulo O primeiro lugar do grupo Mais um ataque pela entrada agora Com o Marcos Fugindo da diagonal, Cláudio Ele foi para paralelo O bloqueio mais baixo O número 4 está ali E atacou fácil sobre o bloqueio 19 a 9 Mantendo aí 10 pontos agora de vantagem Erro na recepção Quis apressar lá o passe O Danilo E errou o toque Mas pelo gesto técnico dele Não ia dar certo mesmo Ele pega uma bola Pega uma bola Quase na minha cintura de toque Impossível Tem que afastar Pegar de lado a manchete Direcionando para o levantador Tempo do Sergipe O que é que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Segundo sete, Minas ganhou o primeiro. No meio da quadra, tirou do bloco e colocou. Uma bola ali no chão, ponto de Minas Gerais. 21 a 10. Saque mineiro a quatro pontos aí de fechar o segundo set. A bola foi fora. Muito forte o saque do João Pedro. A bola ali no chão, ponto de Minas Gerais. Bola passada para lá. Subiu na rede ali, apenas para conferir, sem atacar nem nada. O Anthony não tocou na rede, portanto ponto limpo para a Sergipe que chega ao décimo segundo ponto. 21 a 12. E um ex de Sergipe agora. Bobeira no time de Minas. Todo mundo ficou olhando a bola cair dentro da quadra de Minas Gerais. O Neto sacou que foi uma beleza, hein? Bola toca na fita, cai, ponto de Sergipe. 21 a 14. Claudio, só informando para os nossos internautas, eu estive aqui no ginásio ao lado, onde as crianças da Colômbia ali estão fazendo um trabalho com a Seleção Brasileira Sub-20. Nós filmamos tudo direitinho ali, registramos devidamente no programa de encerramento da rodada. Eu vou mostrar essas imagens e a gente vai falar um pouquinho desse projeto social aí desenvolvido pela Colômbia, procurando aí tirar as crianças aí de um caminho que não é o certo e trazendo para o esporte usando o voleibol como ferramenta. Muito bacana, Claudio. Legal, não perca hoje o programa então, essa matéria especial. Porque aqui, além do Campeonato Brasileiro de Seleções, tem a seleção treinando, já mostramos ontem, né? Exatamente. E agora tem essa visita importante aí, mostrando que o CDV é muito mais do que apenas a base de treinamentos das seleções e competições do Brasil, abrindo as portas aí para o mundo. Aqui já vieram argentinos, cubanos e tantos outros, né? 22-15. Bloqueio de Minas travou, voltou, levantou lá o Eric. Veio a diagonal, defende a seleção do Cegipe, passa para lá o Clayson. Eric levanta de novo, ali era o Pedro William. Uma largadinha, bem defendida lá pela seleção mineira. Clayson ataca do fundo, mas põe para fora. Estava muito longe, tentou uma diagonal longa. Chega ao 23º ponto, a seleção mineira. E agora tivemos uma alteração na equipe mineira, foi para o jogo o número 1, Pedro, para a saída do 4, Marcos Arcanjo. Olha a bola colocada lá, na entrada, bem defendida. A largadinha, cai, fora da quadra, tocou ali na equipe mineira, né? No menino da equipe de Minas Gerais. Sersip está gostando do jogo, hein? 16º ponto. Já chegou a 11, a diferença caiu para 7. O Ladir fez uma cara de malandro aqui, meu amigo. Ele está de olho no almoço. No peixão que tem no almoço lá. Malandreza na fome, você quer dizer? É. Cara de malandro. Quando alguém chegou aqui e falou, estou indo almoçar, o Ladir fez uma cara... Ele quer comer, o Ladir. E agora mais uma alteração na equipe mineira, entrou o número 13, Matheus, e saiu o 17, Matheus Bechara. É o 24º ponto de Minas, vai o Luiz Henrique, para sacar o camisa 6 da seleção de Minas. Leisson, foi bloqueado, é ponto de Minas Gerais. Fecha o 2º set em 25 a 16. Já já o 3º set, a gente vai conferir juntos aqui. Segue vencendo por 2,7 a 0. 2,7 a 0. Segue vencendo por 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 2,7 a 0. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto